Bom dia! Hoje é dia 19 de novembro 2021, agora são 8 horas da manhã, temperatura por volta de 23 graus. E aqui eu começo o projeto até ali. Estou saindo aqui da Serra, Espírito Santo, com destino a Imorés, em Minas Gerais. A uma distância de mais ou menos 200 quilômetros. A ideia é cumprir esse projeto em três etapas, sendo que a primeira, hoje, a gente vai parar em Aracruz, mais ou menos 60 quilômetros. Depois Colatina e, por final, a Imorés. E eu te convido a embarcar comigo nessa aventura. Vamos lá? A ideia era pedalando pelo litoral, até onde desce. Mas, conforme vocês estão ouvindo aí, o vento não vai permitir, não. Mas, eu vou ter que pegar a BR mesmo, pra ver o que. Não tem um preço, né? Mas, vamos lá! 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 Mais ou menos, mais ou menos 20 quilômetros. Está bem ruinzinha. Muito buraco na pista, sem acostamento. E, de vez em quando, a gente está de cara com o carro na contramão, desviando do buraco. Mas, a sorte é que tem essa estradinho no chão. E, está melhor que o asfalto, mais segura que o asfalto. E, é por aqui que a gente vai até lá. Nesse cenário, com esse entardecer, se encerra a primeira etapa da viagem. E, é por aqui. 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 E, é por aqui.